Ué, rapaziada, não esquece de dar o likezinho e se inscrever não, hein? Tamo junto. Vivendo de Portugal, te amo! Salve! Todo mundo português em Portugal, vambora, vambora. O que vocês querem, mano? Manda o set? Ui, que shimpy, cara. Ai, mano, será que é a Kali top, velho? O Ione, mano, no começo eu ganho. Depois que ele pega zelo e bota de ataque speed que dá pra dar uma caetada. Cara, a gente vai de quê, velho? Tem muito slow lá, chat. Então, é Ione ou a Kali top, velho? Eu vou de armadura, foda-se. Peguei esse aqui, velho. Na lane ele fez a inútil, mas, né, vamos jogar pra ganhar o jogo. Mano, a gente tem um Pantheon e aí a gente tem um set. Se a gente não pegar a Doboronga, tem uma coisa errada, velho. Ah, é uma Kali contra a Pantheon, velho. Eu acho que a Pantheon ganha, velho. O cara tá de Ignite ainda. Ih, pega a Nami, Nami. Nami vinha ouvir a gente. MC Kiana. Ih, caralho, pega a Nami, pega a Nami. Bate aqui, bate aqui. Yes! Ai. Deram uma espada longa para o Jukera. Oh, não, não, não. O Gragas vai ter que fazer topside. Gragão! O Ione vai precisar de ajuda, Gragão. Vai ter que vir pro topside. Por que que eu potei, cara? Puta que pariu, irmão. Eu tô de set. Cara bobo, hein, chat? Se eu tivesse flash, eu flecharei aqui só pra fazer ele flechar e ficar low na terceira wave e divear ele, mano. Mas, eu não tenho flash. Jukis, você já veio, hein, do Iava? Então, o cara tá com um 2 de farm, rapaziada. Tô com uma vontade de divear nele enorme, brother. Mas não vale a pena, não. Uf, Jukera! Calma, calma, T. Então, mano, aqui, porra. 21 a 8. O cara vai gastar botside. Ele vai ter que gastar o TP dele. Não gastou o TP, chefe. É set e pantheon. Por que você não tá jogando topside, mano? Não faz sentido, tá ligado? Olha a vida dele, chat. Olha a vida do malandro, brother. Por que ninguém vem aqui, cara? Dive, foda-se. Não, esse hit que eu tomei. Cadê? Só matar. É só matar, chefe. Caralho. Cara, por que você saiu do top? E de dive? Qual é? Tá suado. A gente vai só fazer slowpush aqui. Chat, até crachar uma mega, super, mega ultra Lorde Wave. E se a p*** do meu jogo não vem aqui, eu vou tentar divear, mano. É isso. Então, eu não sei se é uma muito boa ideia não, mas vambora. Só continuar batendo. Só continuar batendo, caralho. Só continuar batendo, caralho. Boa. É isso. É só lutar no lado que tem set e pantheon. Well played, mano. Pô, aí, chefe. Tem que querer ser chato, né? Mas valeu. Faz som, faz som, papo reto. Teu bem, pô. Brota, brota, pô. Brota, brota, vaca. Ai, meu Deus do céu, brother. Ele tá de bota 2. Tem que tomar cuidado com isso. Vem cá, moleque. Morre, chat. Isso aqui eu chamo de famoso top diff, rapaziada. Ih! Ah, o meu nó tiltou, brother. Então, rapaziada. Podemos ver o farmer? Podemos ver o farmer, baby. 36, 72. Tá, agora fechei, hein? Meu Deus do céu. Ai, eu dou muito dano agora, brother. Que isso? Eu dou muito dano. Vai ser nem engraçado, cara. Ou vai, né? Vamos ver. Cara, eu vou fazer 2x1, chat. Eu só preciso continuar batendo nos caras, velho. Só isso. O dia de eu morrer é permacessê, tá ligado? Ele tem bota 2 já, mano. Que chato. E ele vai fazer zelo, velho. A build bonitinha pra ficar no Caetano. Vai pegar nem SP, chefe. Ah, chat. Eu achei que ele ia fazer alguma gracinha. Não fez nada, não. Então, só amassei ele mesmo. É, amigão. Aqui ficou meio complicado pro cara, hein, chat. O cara tá louco? Esse meia que tá louco, chat. Aqui não vale a pena levar ainda não, mano. Porque eu tô cheio de dinheiro. Ah, que bota que eu pego, brother? É ninja tab mesmo. Robô! Onde posso dar DP, cara? Não tem DP maneiro. Projeto pelo mid. Comprar ninja tab. Bora, meu cria. Eu tenho DP mid, faz aqui, chat. Pega essa visão. Blau, blau. Ah! Então, a gente esqueceu um detalhe, brother. My bad. A torre fica muito tanque, cara. Porra. Me desconcentrei, chat. My bad. Deixa ele gastar a uia, não? Pega não. Já se matou, já. Cara. Eu queria... Yes! Ai, chat. Eu queria pegar assistência no Gragas, velho. Acabei usando meu W. Se eu tivesse W ali, eu mato todo mundo, brother. Todo mundo. My bad. Fui de ganância. Não achei que a Zaya tava aqui, cara. Que putaria que aconteceu, hein? Porra. A Zaya vai perder essa wave toda no bot, pelo menos, mano. Foi bom. Olha meu wave do top, chat. Ai, eu te pergunto. Isso aqui foi coincidência? Não sei. Ai, é contigo, irmão. Ali, mano. Só o fato de eu pegar meia wave ou uma wave inteira e o cara não pegar nada. É maravilhoso, brother. É maravilhoso. Porque agora, além de eu pegar essas waves aqui, eu vou conseguir puxar as próximas. E não é garantido que ele vai pegar essas próximas aqui, mano. Por causa, sei lá, ele tá na porra do bot, tá ligado? Passa uma play. O Serser já tá top agora, tá ligado? Ih, caralho. Cancelei o Sandro Gragas. Calma. Terrível, tá ligado? Meu time perdeu. Luta é terrível, mano. Eu tô o cara mais forte em inimigo, cara. Não era pra meu time perder aquilo ali nunca. Mesmo dando com uma menos. Cara, isso aqui vai dar bom pra gente. Isso aqui é uma boa luta. Boa luta. Boa luta, chat. Ui, eu me zutou. E aí, Fuliano. Morri pra cá, velho. Eu vou vir pra cá, porque senão eu vou matar a MF, chat. Eu vou avisar um. Pô, mas a MF flechou pra gente, cara. Pô, a MF... Leva a Kali pra cá, p***a. Caralho, você viu o que eu fiz? Caralho, se ele leva a Kali pra cá, mano, a gente mata todo mundo, bro. Mas eu acho que eu fui precoce no meu R, velho. Fui precoce no meu R, mano. Pô, vim aqui pra dentro, pra Kali não ter rende pra matar a MF. A Kali lutou em mim e falou, vou matar a MF. Você tá morta, tia. Você tá morta. Foda-se, irmão. Você tá morto. Morre pra cá, pô. O cara ignorou meu time inteiro. Cara, o Graves ignorou meu time inteiro pra me matar e ninguém conseguiu matar ele, velho. Boa, o Bande chegou meio atrasado. O Kain não escolheu o negócio de sair. O maluco tomou a bolha. Ih, caralho. Pega esse cara aqui. Pega esse cara aqui, p***a. Pega esse cara aqui, caralho. Não para não. Não para não, p***a. Cara, meu moleco é muito lento, cara. Que raiva, brother. Aí, pega esses caras, brother. A gente é burro, mas os caras também são, velho. Será que a gente queria dar FF nessa? Ai, meu Deus. Deu um tapinha na mesa. E cadê o meu som? Travou tudo. Meu Deus, o que aconteceu? Ai, voltou. Caralho, o que aconteceu? Travou o bolzinho também? Vamos proxar a cara atrás, chat. Ele vai sair por cima, eu acho. Ai, meu Deus. A Inepto não serve pra nada, irmão. Puta que pariu. Boa. Boa. Ai, caralho. O cara devia dar o ataque da saia. Puta que pariu. O Caim ligou a forma final dele, brother. O que que tá dando esse CP aqui? A Kali? Tia, eu vou te ignorar um pouquinho, tá bom? Mas só um pouquinho. Não ligue muito não. Nem fica estressada, tia. Nem fica estressada, tia. Tia, não fica muito estressada, não, tia. Fica estressada, não. Ai, cara. Eu dei. Ih, eu caí em, eu caí em, chat. Pô, na moral. Não vai, tia. Não vai não, tia. Só esquece. Ninguém percebeu, mas eu tirei o Gragas lá do bagulho, velho. Agora tem um Gragas vindo aqui em mim de predador, chat. Eu não sei o que a rapaziada tá pensando, tá ligado? Mas aqui, bom! Treta p***. É diferente esse set. É diferente. E meu boneco travou. Obrigado, Riot Games. É diferente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri